o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 150 cópias beleza pessoal quer ter a chance tá ganhando Roblox no canal fácil deixa o like no vídeo comenta a palavra nick entra no meu grupo do Roblox que tá embaixo aí na descrição fazendo isso você tá concorrendo a Roblox toda sexta-feira que aumentar sua chance comente mais vídeo de deixa o like mais vídeo porque são vídeos aleatório que eu vou estar escolhendo aí no canal agora se você quiser ganhar Roblox só assistindo se inscreve no canal da Lê lá você assistir as live de estreia ganha ponto troca por Roblox canal da Lê descrição do vídeo faço Live lá todos os dias galera para pegar esse item nesse mapa vou entrar e vou explicar pessoal não está no jogo aqui é o seguinte tem os minigame ali que você fazendo ali completando você ganha 1500 pontos passa nesse tempo aqui você ganha 5k de ponto tem a roleta que a cada 5 minutos você pode estar girando tem um item aqui a roleta será que ele tá só na roleta galera um eu não olhei quando chega aqui então essa roleta galera nem adianta tá ficando aí mas acho que é só roleta deixa eu ver não aí tá aqui também tá aqui a 2 milhão então e também é isso tem a missão Zinha que também galera ó aqui ó vocês completando aqui você ganha a ponta ela comprei ter ganho 10 mil pontos ali Beleza então bem fácil eu achei que era só roleta que eu não tinha olhado entrei aqui mas ele você pode ter a chance de ganhar roleta a cada cinco minutos ou comprar o item aqui por 2m de ponto Beleza galera então é isso vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui e adiós e tchau